Salve galera, sabadão agora, The Block apresenta edição especial da festa Scute Rap Nacional Com Rodrigo Ogin e Rito Fuentes de Amês Ventura E os grupos de abertura Múltiplo Som e Visio MC No comando das naves de G-0 Exapção E a apresentação WM Pupacanda Convites antecipados na loja The Block É sabadão na toca do leão Olha logo